Confeiteira. Você sente que suas sobremesas são saborosas, mas faltam aquele visual impactante? Sobremesas que não chamam a atenção podem ser esquecidas rapidamente, perdendo a oportunidade de se destacar. Prazer, eu sou a Débora Gaioto, trabalho com flores comestíveis há 18 anos e ajudo confeiteiras a dominarem as técnicas das flores comestíveis para dobrar o valor das suas encomendas. Integrando flores comestíveis nas suas sobremesas, você não só adiciona cores vibrantes e texturas interessantes, mas também oferece uma experiência de sabor única que pode se tornar a assinatura do seu trabalho. Experimente usar flores cristalizadas para um toque de doçura ou flores secas e prensadas para uma apresentação viva e natural como essa. Lembre-se de escolher flores comestíveis que complementem os sabores da sobremesa. Sobremesas decoradas com flores naturais não apenas parecem incríveis, mas também atraem mais atenção nas redes sociais, ajudando a construir sua marca e atrair mais clientes. Pronta para fazer as suas sobremesas brilharem com as flores comestíveis? Siga-me para descobrir como criar decorações deslumbrantes que falam por si só. Tchau! Tchau! Tchau!